A polícia militar prendeu um homem suspeito de participar de um assalto em Sorocaba que terminou com a morte de um adolescente de 16 anos. O crime aconteceu em outubro do ano passado. O comparsa dele já havia sido preso em dezembro. A prisão foi no Parque Vitória Régia, na zona norte de Sorocaba. A polícia militar recebeu denúncia sobre o foragido. Quando chegou ao endereço, a equipe encontrou seis pessoas. Entre elas, o procurado pela justiça. Rodrigo Nunes Damasio, de 43 anos, é integrante de facção criminosa e já tinha várias passagens pela polícia desde 1999 por tráfico, furto, alteração de chassi de veículo, homicídios e roubos. O homem foi levado ao plantão da Polícia Civil e passou por audiência de custódia. Rodrigo cumpre prisão preventiva no centro de detenção provisória de Sorocaba. Ele é suspeito de participar do latrocínio que vitimou Eric Soares da Silva, de 16 anos. O adolescente morreu depois de reagir ao assalto na mercearia da família, no Jardim Eucaliptos. O crime foi no dia 24 de outubro. Imagens do Circuito de Segurança da Vizinhança mostram os dois criminosos caminhando pela rua em direção ao mercado. Esse outro vídeo mostra os criminosos depois do assalto correndo. Eric e o pai correm atrás deles. Durante a perseguição, um bandido armado atirou e acertou o Eric. De acordo com a polícia, os homens levaram aproximadamente 300 reais do mercado. O comparsa foi preso no dia 8 de dezembro em Indaiatuba, onde prestava serviços informais. De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 23 anos confessou que atirou no adolescente. O preso disse que a arma estava com comparsa, ele pegou e atirou no adolescente. Também contou que se desfez da arma e da moto logo depois do crime. O jovem responde por latrocínio com agravante de aumento de pena.